A CIDADE ALTA 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 E assinatura de 4 convênios que permitirão a implantação, foram criados através de edital e permitirá a implantação de mais 4 incubadoras nos campos do IFRN e cidades do interior. Mas é interessante passar e mostrar um pouco rapidamente como é que anda o programa Sebraia Incubadoras aqui no estado nos dias de hoje. O programa tem o objetivo de apoiar o objetivo de apoiar as empresas existentes e fomentar a criação e implantação de novas incubadoras, contribuindo para o desenvolvimento e fortalecimento de ações inovadoras e competitivas nas empresas. É uma definição clara, sempre que a gente fala de incubadoras e novas de infecções. É uma definição clara, sempre que a gente fala de incubadoras, o pessoal sempre vai ter alguém que vai perguntar, mas o que é uma incubadora? Como é que é uma incubadora? Como é que é uma incubadora? Por que esse nome? E hoje aqui nós vamos tentar desmistificar para essas pessoas o que é isso. A incubadora de empresas é um ambiente planejado, protegido, inserido no habitat de inovação, academia, conhecimento, instituições de fomento, tem que estar junto com empresas de mercado, propício para o desenvolvimento de pequenas empresas, de novas ideias. A incubadora já pode começar com uma ideia de incubar, que essa ideia amanhã vem se tornar um negócio que pode ser para o mercado. Normalmente essa ideia vem dos alunos, porque normalmente a incubadora está tendo uma instituição de ensino e esses alunos têm ideias, eles podem ser empreendedores. Ou projetos de startups, que hoje existem muitas empresas, pessoas que estão pensando em ir para o mercado, mas que não sabem como se posicionar no mercado. Sempre com o foco da inovação, visando tornar as competitivas para o mercado. Próximo. Aí nós vamos passar rapidamente aqui, como está a situação de incubadoras hoje no estado. A gente tem crescido e antes quando a gente apresentava, apresentava a incubadora. Hoje nós estamos apresentando as instituições que já tem incubadora. Então, com a UFES, a Universidade Federal do Semiato, em parceria com a FGD, que é a Fundação Imagens Duques, daquela instituição, nós temos duas incubadoras, que é a Iagram, incubadora do agronegócio, lá em Monsoró. E essa incubadora começou com foco na apicultura. Ela hoje atua fortemente na apicultura, mas ela arranja toda a cadeia do agronegócio dos custos que a UFES oferece. A Ileago Cabugi, que começou fortemente atuando com o Capri Novinho e era em parceria com a COSC, que a COSC continua parceria da incubadora, mas ela hoje está seguiada no campus do FESA de Angicos e também a prancha da cadeia do agronegócio. Na UFES, em parceria com a FGD, nós temos a CITEC, que é o Centro de Incubação Tecnológica do Semiário, onde atua, é uma incubadora multissetorial, atua com empresas de vários segmentos e também com projetos, que na Universidade eles têm um hotel de projetos. E o IEF tem esse programa de incubadora, que seria na sua diretoria lá de inovação, na diretoria, que os seus aí vão dentro de extensão, aliás, de pesquisa e inovação, na diretoria de inovação com o Jerônimo. Então, o IEF tem um objetivo de expandir e levar esse instrumento, que é o melhor instrumento de ligação, Universidade de Empresa, Universidade de Mercado, que são as incubadoras de empresa. E tudo começou com o NIT, até a história dessas que eu mostrei agora, Iagran, Iagro, Hipópsi, TEC, todas elas começaram com o NIT, que foi a nossa primeira incubadora há 13 anos atrás. Funcionando no campo central, que é o grupo de incubação tecnológica, hoje ele está passando pela modificação do seu nome, em função de algumas determinações do núcleo de inovação tecnológica do NIT, que estão sendo criadas em todos os estados, através de uma lei federal. Mas a INIT é a nossa referência em relação ao início desse trabalho. Nós tivemos depois, então, a INTPG, que é incubadora de petróleo de inovação, que é a UIFR de Mossoró, hoje também está com empresas incubadas. Então, se a gente analisar as seis que eu mostrei antes, o NIT e a petróleo de inovação, todas essas têm empresas incubadas e a maioria delas já com empresas graduais, estão no mercado há mais de dois, três anos, enfrentando essa competitividade que nós temos no mundo do negócio de hoje. E recentemente, no final do ano, começou agora em 2012, inauguramos a incubadora de melhoramento genético da bovina e a cultura. Ela está num processo agora, o edital dela está pronto, está para ser lançado. Ontem eu estava em contato com a professora Oriana, que está na incubadora do campus, aonde nós vamos trabalhar fortemente a inovação na área da bovina e a cultura. A gente sabe que a gente está passando por um momento de dificuldade, em função de seca, em função de crise que está tendo em relação ao problema do leite, mas a gente não vai parar em incubadora, até porque nós estamos dentro das ideias de alunos que estão lá no IEF e de empresas da cadeia produtiva do leite, que podem chegar a ser incubadas. Nós vamos iniciar esse trabalho e, à medida que a situação for se consolidando, nós vamos tratando, então, produtores, que é um trabalho fantástico, através de uma parceria que foi assinada aqui nesse salão, com a BCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Bovina, para trazer genética e uma melhor linhagem para o gabineteiro aqui no estado. Através de estudos, a gente tem como comprovar que essa mudança, essa melhoria pode ser consolidada. Então, essas são as três linhas terrenas que estão em andamento, que já estão implantadas. Só que essa última, agora, que está buscando agora esse projeto para incubação. Próximo. Aí, nós falamos agora aqui de quatro novos incubadores. Ano passado, nós lançamos uma chamada, que foi a chamada 02, para abrir novas incubadoras em quatro campos. Aliás, nós abrimos uma chamada, uma chamada pública, para abrir incubadoras em Caipó, Paulo dos Ferros, de uma reforma. Qualquer instituição de ensino, de pesquisa, poderia apresentar propostas. A melhor proposta apresentada para essa incubadora veio do INFRN. E fica difícil até conceder, em função da infraestrutura, que esses campos têm necessidades do interior. Só quem já conhece, quem não conhece, tem a oportunidade de ir no campo de INFRN, no interior, que você vai ver a estrutura consolidada, que é, de empreendedorismo e de inovação, que está sendo colocada na cidade. Então, o Campos Caipó apresentou uma proposta, que ela vai ter o foco maior na confecção, desde o modelar em bordado, pecuário e da Recife. É interessante chamar aqui a atenção que, Caipó, nós já tivemos incubadoras em bordado. Mas essa incubadora, ela não avançou em função de problemas que podem surgir e que não foi tão aprendido. Mas esse pedaço pessoal, o em bordado, lá em bordado, está consciente que eles estão sendo absorvidos por essa incubadora que tem como um foco a confecção lá no Ciridó. O Campos de Paulo dos Ferros, com foco em serviços, na área de serviços, que é uma cidade que tem essa conotação de Ciridópolis, naquela região, no beneficiamento do leite, beneficiamento do mel, caprino de agricultura e pecuária. O Campos de Panamá Sul, com foco em agricultura e irrigidade, agricultura, pecuária e cerâmica de vermelho. E o Campos João Câmara, na agropecuária, extrativismo, cajuicultura e agricultura. Tudo isso foi lançado, foi criado em função das potencialidades que a região tem. E o IFRM foi um trabalho em cima dessas potencialidades, como o CEDRAE também. Próximo. Aí nós temos aí a incubadora de cultura e arte, Campos Cidade Alta. Porque nós tínhamos uma apresentação, mas isso que é só para ele, por ela hoje está sendo lançada, é aqui nessa sala. É a incubadora tecnológica de cultura e arte, pode passar. Pode passar. Mais uma vez. Mais uma vez. Aí vem aquela grande pergunta, incubadora, e por que incubadora? Incubadora de empresa. Mas é isso. A conotação que se dá esse nome é exatamente o que vem na nossa mente. Incubadora de criança, incubadora de bebê, neonatal, ou incubadora para álice. Nasceu, não está bem, está fraco, vai para um determinado local onde vai receber toda uma vitamina, no caso aqui vai ser conhecimento, onde vai receber consultoria, capacitação, empreendedorismo, inovação, sustentabilidade. Para que amanhã essa incubadora, essa empresa, depois de dois, três anos, ela entre numa fase que a gente chama graduada. Ela vai para o mercado, fortemente, com todo aquele conhecimento que recebeu, da instituição de ensino, no caso da academia, da universidade, e aquele conhecimento técnico que o SEBRAE leva nessas duas áreas fortemente. Empreendedorismo, inovação, para poder chegar, então, ao mercado. Incubadora, mais uma vez, para reforçar, é o termo, vem o suporte oferecido. É uma grande pergunta que o pessoal tem feito. A gente viu aqui já duas definições de incubadora. E o pessoal já me perguntou mais de uma vez. E a incubadora de cultura, qual é a definição? O que é que ela vai fazer? É a mesma definição da incubadora de melhoramento de elétrico e de petrolidade. É fortalecer aqueles empreendimentos, aquelas ideias, aqueles projetos, aquelas pequenas empresas, microempresas que estão iniciando, só que aqui com o foco da cultura da inovação, da cultura da arte, da cultura da arte. Então, são para estudantes e professores de cultura e arte interessados em construir empresas de produtos e serviços. A gente vai agora iniciar uma série de palestras de disseminação da cultura da incubadora dentro da instituição e a terra em cidadão, para que usasse um tom e conhecimento de como é que isso pode acontecer. Um passo seguinte, a incubadora vai abrir um edital aberto ao público para que os projetos sejam apresentados. Uma comissão analisa e aí define quais são aqueles dez primeiros projetos que vão iniciar na incubação. Ela pode ser residente, ela pode ser à distância. Produtores culturais que necessitem de apoio para o desenvolvimento de seus produtos ou serviços. Micro e pequenas empresas da cultura e da arte. E empresas investidoras no negócio de incubador. Quer dizer, qualquer empreendimento que esteja nessa cadeia do entretenimento da cultura da arte vai poder, tendo esse interesse, poder apresentar um projeto que venha amanhã ser um incubador de cultura e arte. E não tenho dúvida de que ela vai ser um sucesso igual à outra das outras incubadoras que nós temos. E uma grande parte delas, elas têm fila de projetos aguardando para poder se entrar e ser incubado. Como é o caso do NIT, como é o caso da Iagram, como é o caso da INEAC, como é o caso da NAPA. Características. É uma incubadora formada por empresas no mercado e criadas a partir de projetos acadêmicos. Ela tem uma capacidade instalada de aproximadamente 55 metros quadrados. A ideia inicial é de 10 empresas incubadas presenciais à distância. Vamos ter lá no Pai de Antique e Box, onde essas empresas vão poder estar sediando o próprio IFRM. E aquelas que tem na sua sede, mas com todo o suporte de conhecimento. São quatro ambientes para incubação e gestão da incubadora. E uma gestão orientada pela Amprotec e SEBRAE. Quando a gente coloca isso, que é da metodologia SEBRAE. Que é um centro de excelência para a certificação da gestão das incubadoras. Dessas oito incubadoras que eu falei inicialmente, seis delas estavam aptas a participar do Medital do SEBRAE Nacional no sul do ano passado. E essas seis foram contempladas com esse habitat em todo o ano. É um milhão e cento e quarenta de cada um para o estado para trabalhar em incubação. Processo incubatório. Seis incubadoras. O NIT, NATA e COPE, aqui nesta região. E a grande Ineagris Téxica, lá em nosso outro. Aqui são as fotos que mostram o pleníssimo prédio da antiga escola industrial. O Liceu, o Liceu e o Julião. O Liceu, o Zé Capra, teve o mesmo prédio e foi recuperado em centenário. O centenário de referência e o plano foi restaurado. Aqui, ali naquela ruazinha direita,pedia vião. Tinha uma maceraria. Viu, professor? Uma maceraria, os caras pediam vião. Quem sabe nem alguém vai tentar se roubar e reviver uma fábrica dessa. Mas esse prédio foi restaurado no centenário do IFRM E lá funcionam todos os cursos voltados para essa área da cultura, da arte e do lazer Que o IEF se oferece, que é o campo cidadial Aqui nós temos espaço de lazer e o espaço onde vai funcionar a incubadora como uma planta do espaço Os objetivos e estratégias são apoiar projetos de empreendimentos culturais Estimular e consolidar a cultura empreendedora na cultura e na arte Qualificar empreendedores em gestão empresarial e tecnologia ligada à produção cultural E articular agências de financiamento e capital de risco para disponibilizar recursos financeiros aos incubados As metas para os primeiros três anos Estabelecer alunças estratégicas com empresas amplas da economia e da cultura Para crescer em desenvolvimento tecnológico Organizar um aumento de uma feira local para divulgar os produtos e serviços elaborados pelos incubados Estimular a integração dos dez empreendimentos graduados Associações e cooperativas da cultura Bom, obrigado Mas aí antes eu gostaria de falar de dois assuntos Primeiro eu agradecer o apoio, toda a cooperação da nossa diretoria A diretoria enxerga o projeto incubador como uma das ferramentas dos equipamentos Que pode estar levando o conhecimento que a universidade, que as instituições de ensino tem Junto para o mercado, para as empresas E é um dos pontos mais fáceis de você trabalhar a inovação Então eu gostaria de fazer esse registro E digo até o seguinte, Magabeira, João Helio, Silvio que estão aqui Que esse apoio hoje a gente fez muito forte, muito forte nas instituições Nenhuma das incubadoras que nós temos hoje A ponte que a gente tem com, quer seja o reitor, com o pro-reitor da área, com a fundação da TREM É um suporte, um apoio muito grande e dando um destaque especial aqui para a UFREM Por essa ideia, quer dizer, com essas quatro incubadoras que serão assinadas aqui hoje os três E o lançamento do edital da incubadora de cultura São oito incubadoras dentro do programa de inovação do UFREM Então assim, isso a gente está ficando muito claro com a UFESA, com a UFESA, com a UFESA O pessoal aqui da Universidade Federal, o pessoal do NER Esse apoio e suporte que tem dado para essas incubadoras E eu digo assim, 2012 é um ano que é como divisor de águas Porque nós tivemos em tempo nacional O SEBRA, juntamente com a UFREM, lançando o edital Onde desde 2007 não tinha edital de órgãos federais para as incubadoras Com um objetivo específico que é de certificar essas incubadoras Um modelo de certificação analisado em relação ao mundo todo do que é que é feito E nas incubadoras de ponto de sucesso no Brasil, que estão no sul do país Então assim, essas seis incubadoras que foram contempladas É um marco divisor na existência dessas incubadoras E o outro é exatamente esse apoio que a UFREM Deve que fomentar a criação e implantação de novos incubadoras Com essas quatro agora, até o final do ano, nós vamos estar cobrindo o Estado como um todo Quer dizer, não é porque ela está em João Câmara que uma empresa viciada à menina Uma ideia de um aluno não possa estar em curso de batalha em João Câmara Elas vão atender a região É para isso, é esse o nosso objetivo Então eu acho que assim, nós estamos vivendo esse momento especial A gente não pode deixar passar É porque a cada dia que se fala, o pessoal mostra e comprova É que empresas, nações que estão focadas na inovação Quando a crise chega, o sofrimento é menor Então a gente não pode deixar passar Deixar o ponto de passar e ficar só escutando E lamentando que teria sido mais fácil Que nós tivéssemos focados em ações É uma grande inovação É um cargo externo Sustentabilidade assim por mim Obrigado E nós vamos ouvir agora a palavra Do seu diretor superintendente Do Segura Rio Grande do Norte José Ferreira de Melo Neto Bom dia Bom dia Cumprimentar o meu presidente Silvio Fizeira Que está aqui presente Os colegas João Hélio e Mangabeira Aliás, aquele que está aqui fazendo essa apresentação Agradecer a ele A próxima ele vai vir com certeza Sabe muito mais que eu Mas precisa, né? Bater o centro, meu amigo Cumprimentar a professora Suzy Da FAPERN Nossa parceira E também com o professor de Calca Mais do que que Da Toda a equipe Do professor Belchior E Dá muito prazer estar aqui Muito beijão Assim De coração Assim A gente É Recebe o senhor E a sua equipe de braços abertos Um curso de um tempo mais antigo De mais Quem é que mais conviveu mais tempo O professor Jair O professor Zé Ivano O professor Jerônimo Todos os diretores Das escolas Dos campos que vão receber aí As incubadoras Têm o pessoal da Do 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 Um movimento especial a nossa equipe também, liderada aí com o Osco, toda a equipe da tecnologia do Sebrae, os gerentes do interior, do Palmos do Ferro, de Caicó, que vão receber também um parcerizado. A gente fala muito, professor, ontem a gente participou de um lançamento, de um programa, com o Ministério Público e com a Petrobras e com a EMATER, que era para a gente dar assistência técnica a 120 famílias de gramoresia, que é uma área que precisava ser interditada por conta da quantidade de agrotóxicos e pelo nível de empresa aqui na Grande Natal e mais 500 no eixo a sul-Mossoró, pequenas indústrias, que são supervisadas por três consultores cêneros e incluem o Sebrae Tech, que a gente tem aqui, que são centenas de emprestadores de serviços, que vão desde cooperativas de profissionais liberais como empresas estruturadas para dar assistência técnica na área de assistência tecnológica, que incluem, por exemplo, nós temos um projeto, um banco modéstico chamado Balde Cheio e outro de assistência técnica na área de agronegócio, nas empresas de laticínio e nas empresas produtoras de leite, que é também uma coisa muito importante. Nós estamos com um grande desafio, a gente alocar o recurso desse ano, mas provavelmente vai faltar dinheiro, graças a Deus, que estimula a gente a... Porque os caras não vão com muita ser leoporto, isso começou, e a gente vai, aí sobra com os outros e a gente vai lá para o meio de agosto, setembro, a gente vai à luta. Esse projeto, ele tem a parceria do Governo do Estado, importante dizer isso, o Governo do Estado, a governadora Rosalba, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e principalmente a Fundação Pesquisa, a professora Bernadette e a professora Sousa entenderam, e então, nesse projeto, nós estamos criando um projeto chamado Nova Tech, que está em fase final de análise, o Governo do Estado está em trânsito com recurso, a exemplo que já fazia, então, foi isso que eles eram especificos que tinha ali a... uma demanda reprimida e um clamor, assim, que está jogando um pouco o tempo, das empresas. Enfim, eu acho que a gente está se mexendo bem. Temos também uma articulação forte, está começando com a Metrópole Digital e, enfim, parcerias com a Lembreia Ferreira e com o Senai. Então, encerrando, Gostinho disse tudo o que eu queria dizer aqui, ele já disse, não pode mais falar antes, Gostinho tem que falar depois, eu não sei ter o que dizer sobre os projetos em si, mas me deu a oportunidade de fazer esse agradecimento público aí, de coração, à equipe do IFR, que está aqui presente, é aqui, eu pediria uma salva de palmas. E neste instante daremos início ao momento de assinatura dos convênios para a implantação das quatro novas incubadoras dos campos do IFRN na cidade de Caicó e Panguaçu, João Câmara e Pau dos Ferros. São termos de uma incubadora de empresas específicas. No campus do IFRN da cidade de Caicó, o foco é nos arranjos produtivos locais da região do Ceridó, priorizando os setores da indústria de confecção nos segmentos de bordados, bonelari e têxtil, e os setores do agronegócio no segmento da pecuária e laticínios, além da tecnologia da informação. No campus do IFRN da cidade de Panguaçu, o foco é nos arranjos produtivos locais da região do Vale do Açú, priorizando os setores do agronegócio, nos segmentos da agricultura e ligada, fruticultura e pecuária, e no setor da indústria, no segmento da cerâmica vermelha, além de TI. No campus de Pau dos Ferros, o foco é nos arranjos produtivos locais da região do Alto Oeste, priorizando os setores do agronegócio, nos segmentos do beneficiamento do leite e do mel, e os setores do agronegócio nos segmentos da ovino-caprinocultura e pecuária, além do segmento de TI. E no campus do IFRN da cidade de João Câmara, o foco é nos arranjos produtivos locais da região do Mato Grande, priorizando os setores do agronegócio, nos segmentos da pecuária, extrativismo, cajucultura e apicultura, além do segmento da tecnologia da informação. E agora sim, senhoras e senhores, vamos fazer a assinatura dos referidos convênios. Pelo SEBRAE, assinam o senhor José Ferreira de Melo Neto, diretor-superintendente, que convidamos aqui, acompanhado o diretor de operações, Lázaro Mangabeira. E pelo IFRN, assinam o professor Belchior de Oliveira Rocha, magnífico reitor, e o diretor-superintendente da FUNCERN, José Jairo dos Santos. Assinatura, neste momento, dos convênios para a implantação de incubadores, quatro novas incubadoras, na cidade de Caicó e Panguaçu, João Câmara e Pão dos Ferros. Convidamos, neste momento, como testemunhas, do campus de Caicó, o professor Calbim Ferreira de Souza Júnior, diretor-geral. Professor Calbim Ferreira de Souza Júnior, o professor Calbim Ferreira de Souza Júnior, o professor Calbim Ferreira de Souza Júnior, convidamos também, neste momento, pelo campus de Panguaçu, o professor Marlon Moraes Dantas, diretor-geral. Convidamos agora o senhor Silvio Bezerra para assinatura, também como testemunha, ele, que é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE do Rio Grande do Norte. Pelo campus de Pau dos Ferros, convidamos, neste momento, o professor Jerônimo Santos, diretor de Inovação do IFNN. Pelo campus de João Câmara, professora Sônia Cristina Ferreira Maia, diretora-geral. Pau dos Ferros, o professor Jerônimo já fez a assinatura. Professora Sônia Cristina, assinando, neste momento, pelo campus de João Câmara. Assinatura da Implantação das Quatro Incubadoras. Agradecemos a presença. Agradecemos a presença. Agradecemos a presença. da nossa fundação, o professor Jair Santos, o professor José Ivan, o professor de pesquisa, é Jerônimo, o meu diretor de inovação da instituição, é o diretor de gerais aqui presentes, o professor Ansonia, João Câmara, a minha terra, o professor Calbito, de Caipó, Marlon, aqui apresentando o professor Ivan, o professor Lerson, o diretor do campus da cidade alta, e mais professores, servidores, convidados para este evento. A gente fala com emoção, Silvio, desse momento aqui, isso aqui é um momento histórico que está acontecendo no Rio Grande do Norte, a ação de duas instituições que se unem em prol do movimento do nosso Estado, a instituição de ensino, pesquisa e extensão, com o IFRN, instituição centenária, 102 anos de existência, da seu, com o Zé Felicia Lí, em Liceu Industrial, na Escola de Aprendizas Artífices, na realidade, anterior ao Liceu, na Escola de Aprendizas Artífices, e hoje o Instituto Federal, começamos ali, em 1909, com 86 alunos e crianças, e hoje a instituição tem 18 mil alunos, com 16 campos já em funcionamento e mais três em construção. Então, passou realmente esses 102 anos por um grande crescimento, e um crescimento com qualidade, um crescimento consolidado, é mostrando que é possível, sim, fazer educação com qualidade nesse país, durante esses 102 anos. E temos aqui pessoas abnegadas, e a instituição é grande, ela é forte, porque tem muita gente trabalhando em prol desse crescimento, e que somos 20 mil pessoas, 12 mil servidores, 18 mil alunos trabalhando em prol desse desenvolvimento. E um momento desse, uma instalação de incubadoras, que é o peçalho, o nascimento de empresas que vão fazer os movimentos desse estado, nos deixa muito felizes e muito agradecidos. Agradecido ao SEBRAE, Zeca, que tem feito um trabalho brilhante, aqui, de apoio das instituições, não somente ao IFRM, a UFESA, a própria UFESA, a própria UFESA, e outras instituições também, para a formação dessas incubadoras. E a incubadora, nascendo uma instituição como IFRM, ela dá suporte ao movimento qualificado dessa região e desse estado, que é tão carente de muitas ações governamentais, e ações de empreendedorismo mesmo. E a incubadora, ela exatamente é um espaço que vai possibilitar o desenvolvimento e a inversão dessa questão do desenvolvimento do nosso estado. Não formamos, e dizemos sempre isso, por onde passamos, em todos os campos da nossa instituição, que eu faço uma peregrinação a cada três meses, com o gabinete, levando a reitoria a cada campo da instituição que é o interior do estado, e a nossa fala tem sido nesse sentido. Não formamos profissionais somente para serem empregados. Formamos, sim, também para serem empreendedores, serem empregadores. E as incubadoras, elas são espaços que vão possibilitar que esses alunos e ex-alunos possam plantar suas empresas e, daqui a pouco, serem, sim, empregadores e começar a inverter a questão do desenvolvimento desse estado por aí afora. E a facilidade que tem o IFM, com a capitalidade que tem hoje, com 16 campos, daqui a pouco 19, que daqui a pouco teremos também incubadoras de São Paulo do Potengir, Canguaretano e Sierra Merim, que são os três novos campos que estão em construção, com certeza, que levará, propiciará o desenvolvimento desse estado, como já está acontecendo, é dos demais que já estão nesses quartos que já implantamos, nesses quartos que agora estamos implantando, nessas mais quatro incubadoras aqui, João Câmara, Ipanpaçu, Paulo dos Ferros e Caicó, que são os quartos que estamos assinando hoje aqui, e mais os quartos que já estão em funcionamento de cidade alta, que está sendo lançado, que acreditamos que será incubadora de sucesso, porque o campus é um campo de sucesso, tá? E numa cidade com o perfil turístico que tem, numa cidade natal, e não tinha nada a trabalhar na parte cultural, e o turismo, ele se apoia muito na parte cultural, e o natal é muito pobre nessa questão cultural, e precisa sim ser trabalhado nisso, Lécio, você, com certeza, vai fazer um grande trabalho coordenando essa ação da incubadora, que é da cidade alta, lá, é João Câmara que tem um potencial enorme, Zé, que aqui você falou na questão eólica, tá? E João Câmara, a gente já está fazendo as parcerias, e essa parceria, o estreitamento dessas parcerias com a iniciativa privada, que até hoje foi deixada muito de lado, entre as instituições de ensino e o mundo do trabalho, a instituição está retomando, está dando mais crédito a isso. Estamos trazendo essa semana a GE, a General Electric, para fazer uma oficina dentro do campo João Câmara, e quem sabe montar até um laboratório de ensaio e manutenção de equipamentos de turbinas eólicas, para aquela região do Mato Grêmio, que são os maiores parques eólicos que estão no nosso estado. Então estamos estreitando essa relação, porque entendemos que o ensino, a pesquisa e a extensão, elas têm que caminhar junto, sim, com o setor produtivo. Não pode estar distanciada. A academia não pode estar distanciada do setor produtivo. E até hoje, muito do Brasil tem que ter visto, e até a questão política, que o setor produtivo não é empresariado e economizado. Quer o lucro, quer não sei o quê. Não pode, porque formamos nossos profissionais, formamos nossos alunos, para isso, e a vida passa pela exceção desse aluno no mundo do trabalho. Então, portanto, a gente tem que valorizar, tem que estreitar essas relações para que caminhemos juntos para o crescimento desse país, para o crescimento das pessoas que fazem parte das comunidades acadêmicas, como do trabalho também. Então, portanto, parabenizamos aqui o SEBRAE. Agradecemos o empenho que vocês têm feito pela formação das incubadoras e o apoio que nos têm dado. O professor Zair Pan sempre relata as ações, o gozo que sempre está conosco lá, também fazendo as ações. Parabenizamos e agradecemos de coração tudo isso. E com certeza essas quatro novas incubadoras do Concentro, que foram assinadas hoje aqui, daqui a dois, três, quatro anos, já terão casos de sucesso para serem mostrados, não para o Rio Grande do Norte, mas para o Brasil. Então, é isso. O cerimonial em nome do SEBRAE e do IFRM agradece mais uma vez a presença de todos e deseja um excelente dia. Muito obrigado. Obrigado, professor.